O texto que nós vamos ler nesta campanha de batalha espiritual se encontra no livro de Josué. No capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o 9, que é o primeiro fundamento da fé de Josué para derrubar as muralhas de Jericó. Então entenda as muralhas como problemas, doença, desengano, sofrimento, abatimento, impossibilidades. Então muralhas tem esse simbolismo. Então as muralhas vão cair, mas o procedimento tem que ser semelhante ao que Deus falou com Josué em relação a Israel. Então vamos ler o primeiro capítulo do livro de Josué, a partir do verso 1. Primeiro, Deus fala com Josué e anima-o, é o título desse trecho sagrado. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrades, toda a terra dos Eteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se sustentará diante de ti. Todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu fará a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente esforça e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Não tu mandei eu, esforça e tem bom ânimo. Não pasme ou não desmaie, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pode assentar e as palmas para bem dizer o santo nome do nosso Salvador Jesus. Graças a Deus. Igreja, então nós vamos falar de princípios muito claros para o cristão que quer conquistar a herança. Como Israel tinha a herança de Canaã, Israel serve de retrato, de sombra para a igreja. Ou seja, praticamente é idêntico as promessas que Deus falou com Israel, a maneira de conquistar a herança. Para Israel Deus falava de forma literal. Eram coisas literais. Mas para nós, muitas vezes tem que se discernir espiritualmente. e também a nossa herança principal é a Canaã Celestial. Não mais é terra, geograficamente falando. Mas veja que o princípio para derrubar muralhas, como foi Jericó, é o mesmo princípio para a igreja vencer lutas, dificuldades, para conquistar a bênção. Porque tem situações nesse mundo que o inimigo faz de tudo para atrapalhar, para perturbar, para causar dano. Para impedir as bênçãos. Porque o mundo jaz no maligno. Como o apóstolo João escreveu. Ou seja, o mundo jaz no maligno. O mundo está em domínio maligno ainda. Mas somos vencedores em Cristo. Mas nós não podemos descuidar. Temos que estar atentos à batalha diariamente. Por quê? Porque os demônios estão aí atacando, levando as pessoas para o abismo, causando perturbação, causando dano, lançando a semente dele. A semente do inimigo é para causar a mesma coisa que ele fez. Por isso que chama síndrome de Lúcifer, os problemas que o diabo causa. Síndrome quer dizer doenças que aparecem, sintomas que aparecem na pessoa caracterizados por ataque demoníaco. Isso é a síndrome de Satanás. Então a pessoa fica triste, revoltada, batido, rebelde, desanimado, encontra tantas dificuldades, andam os problemas e acaba desistindo. Então isso é a síndrome de Lúcifer. Ou seja, o inimigo sempre causando mal nas pessoas. Mas veja bem que até Josué, que era um líder, que substituiu Moisés, começou a sentir a síndrome de Lúcifer. ou sintomas dessa síndrome. Porque as primeiras coisas que o inimigo causa numa pessoa, antes de uma derrota, ou antes de a pessoa afundar, primeiros sintomas são esses. Desânimo, a pessoa fica pasmado ou espantado com o problema, ou a pessoa tem tendência de comentar demais o problema, e a pessoa vai se sentindo apático. Então esse é um sintoma que pode desaparecer ou levar a pessoa a afundar e ser derrotado. Então por isso que Deus falou com Josué. Josué, não paz, não te espante, tem bom ânimo. Eu sou contigo onde pisar os teus pés possuirá. Essa terra já jurei ao teus pais daria. Ou seja, a terra de Canaã que já tinha sido dada a Abraão por promessa de fé e pertencia a Israel. Então para conquistar aquela terra, Josué primeiro teve que ter um tratamento de Deus. Teve que expurgar a síndrome de Lúcifer. Então síndrome quer dizer sintomas que aparecem em uma pessoa. Por exemplo, igual a pessoa que dá um resfriado, uma gripe. Que sintomas que aparecem? Dá uma febre, dor no corpo, desânimo, a pessoa sente coriza. Então isso se chama sintomas ou síndromes que caracterizam uma doença. Então uma doença espiritual demoníaca não quer dizer que a pessoa está possesso, mas ele está começando a sentir sintomas para o inimigo derrubar. Então para vencermos muralhas, nós temos que saber o nível que nós estamos de desânimo, como estamos olhando os problemas, que comentário tecemos sobre o problema ou se nós estamos perplexos, até desmaiando de terror amedrontado diante do problema. Então temos que vencer isto para ir adiante, porque as muralhas só caíram. Deus só pôde dar a estratégia para Josué após ele vencer essas questões chamadas síndrome de Lúcifer. Então veja bem, a síndrome de Lúcifer é a tentativa do diabo já de derrotar a pessoa antes mesmo da pessoa até reagir, porque o diabo sabe que não é o problema que derrota a pessoa, porque Jesus já pagou as bênçãos, Jesus já deu herança, tanto é que a herança já era de Israel, Canaã, do Líbano até a região do Eufrates, veja bem, uma região extensa que hoje seria mesmo do Líbano até a região do Iraque, pertencendo tudo a Israel, muita terra, mas a síndrome apareceu, o desânimo, o pavor, ficou aterrorizado, então o diabo ele sabe que o que derrota a pessoa não é o problema, não é as dificuldades, porque o diabo já é derrotado e a própria palavra declara que em tudo nós já somos mais que vencedor, como está em Romanos, quem vai nos separar do amor de Cristo, altura, profundidade, largura, principado, potestado, anjo, nem morte, nem vida, ninguém, já somos mais do que vencedores, então aqui está uma grande realidade espiritual, todo cristão que quer ver as muralhas cair, você primeiro tem que saber como está o seu humor, o seu ímpeto, o seu desejo, como que você está comentando o problema e o seu olhar sobre o problema, a sua visão em relação ao problema, porque não é o problema que vai te derrotar, mas a ótica que você está tendo o problema, então Deus já percebeu que Josué se encontrava apático, desanimado, já com influências do inimigo para não entrar em Canaã, mas Deus pôde falar com ele, porque Josué era fiel, Josué tinha confiança em Deus, ele servia a Deus, mas mesmo assim, o inimigo tenta de toda forma causar o dano, mas por isso que Deus envia o seu Espírito para nos ajudar a orar, para nos aconselhar, para nos fortalecer, então naquele momento que ocorreu o Espírito de Deus veio corroborar no Espírito de Josué e falou Josué tem bom ânimo, não paz, não espante, não fique aí desanimado, se tu não desviar para a direita nem para a esquerda da minha palavra vai ser próximo ao teu caminho, onde pisar a planta dos teus pés vai possuir, então o Espírito de Deus animou a Josué, então na hora que ele expurgou aqueles sintomas de síndrome de Satanás, então ele recobrou o ânimo, a alegria, o fevor, aí Deus então começou a dar estratégias para ele de como vencer a muralha de Jericó, então a muralha indica doença, prejuízo na empresa, problemas conjugal, tantas dificuldades que a pessoa luta, labuta e a questão não resolve, e Jericó era uma cidade então fortificada, 12 metros de espessura era aquela muralha de pedra e muito alta, não havia exército que poderia destruir, não havia armamento bélico naquela época, porque o armamento bélico naquela época era lança, espada, fundas que lançavam pedra e catapulcas que lançavam pedras mais longe, não haveria como destruir muralha de pedra, só mesmo um milagre, então Deus deu a estratégia, mas para a muralha cair, Deus então teve que colocar Josué no nível de fé adequado, no nível que não tinha mais influência do inimigo, influências na mente, nas emoções, então nós vamos fazer este propósito de sete etapas, mas hoje nós temos que ter uma oração como de expurgar da mente, das emoções, dos sentidos, se estamos desanimados, se o nosso comentário sobre o problema é de abatimento, ou se estamos tristes diante da questão, ou se nós já até declaramos não tem solução, está difícil, é impossível resolver a questão, então se tiver essas indagações, isso tem que ser eliminado para as muralhas caírem, ou seja, para fazermos a campanha com certeza de vitória abundante, então esteja atento, não é os problemas que derrotam, é a maneira de ver o problema, de comentar o problema, de você tratar o problema, o seu humor diante do problema, o que é o humor? Se você está triste, revoltado, xingando, blasfemando, ou declarando que a igreja não fez nada por você, que o pastor não orou, então aí são situações de derrota mesmo, então você tem que fazer de tudo para eliminar essa questão da síndrome e de satanás, então síndrome são sintomas que caracterizam que o inimigo está tentando te derrotar, você não está possesso nem derrotado ainda, são influências que a pessoa sente, por exemplo, uma pessoa pode dar uma febre, começa uma síndrome, indicando que é uma infecção, o que ocorre se a pessoa não reagir, por exemplo, se ele não alimentar bem, se ela não tomar muito líquido, se ele não reagir e se ele dar vazão ao design, não alimentar, ou a pessoa ficar parado, o que que vai ocorrer? O corpo vai se debilitar mais ainda e o problema vai levá-lo à derrota, mas uma pessoa que está sendo atacada por um vírus ou uma bactéria, a melhor coisa que tem que é tomar muita água e alimentar com alimentos vitamínicos, frutas, verduras e proteínas, porque o próprio organismo vai produzir mais glóbulos brancos, vai combater a infecção, vai criar reação contrária ao organismo invasor, o organismo mesmo vai produzir uma vacina natural, logo, é banido a infecção, mas a pessoa teve que reagir, muita água, muito alimento de proteínas e verduras e não ficar parado, reagir, é a mesma coisa na vida espiritual, então o inimigo lança o sintoma e a pessoa aceita, mas se ele reagir, ele vai ter vitória, veja bem, a água, todo mundo sabe que é símbolo do Espírito Santo, alimento sólido é a palavra de Deus, veja que muitas vezes as coisas naturais, elas são também comparadas as mesmas coisas espirituais, há uma analogia às coisas que ocorrem, então a reação do cristão é essa, então Josué reagiu, o Espírito Santo falou com ele, porque ele era sensível à voz de Deus, e ele então creu na palavra, não ficou aceitando aquela síndrome de Satanás, reagiu, levantou-se, logo aquela síndrome foi embora, a doença diabólica de derrota não contaminou, e logo Deus pôde falar para ele a estratégia de vencer a muralha de Jericó, então essa primeira etapa ela é decisiva, porque nós temos que aprender a reagir à síndrome de Satanás, ninguém está isento de uma síndrome, de um ataque, porque até onde você vive pessoas, o meio que você convive, situações que se levantam, leva a criar um certo desânimo, uma situação ruim, ou muitas vezes a pessoa começa a questionar o porquê do problema, ter a síndrome ainda não é derrota, mas já é um alerta, para ter vitória, ou para se afundar no problema, então a síndrome ela é vencida dessa maneira, Josué estava com sintomas de ataque, de derrota, ele olhou para a muralha e achou que não tinha solução, não tinha jeito, como vencer aquela batalha com um pouco de exército, porque Israel estava vindo do deserto já de 40 anos errantes, morreram os últimos incrédulos, e havia pouca experiência de guerra, quase nenhuma, não havia nem mais exército, eram os remanescentes de Israel que entrariam em Canaã, Josué já estava com 80 anos, porque quando iam entrar em Canaã, ele estava com 40, ele e Caleb, mas devido a incredulidade daquela geração, foram condenados a viver no deserto 40 anos, só foi poupado Josué e Caleb e a geração de 21 anos abaixo, então Josué e Caleb já estavam com 80 anos, para entrar em Canaã, então ele já estava avançado em idade, em situação já precária, ou seja, na idade, mas Deus não deixou ele morrer, perecer, sucumbir, mas a parte humana onde o inimigo atua estava sendo afetada com a síndrome de Satanás, a única maneira que foi encontrada para Josué sair daquela situação foi o Espírito de Deus animando, dando palavra de ordem, falando para não pasmar, nem desanimar, nem ficar aterrorizado, mas crer na palavra que Deus falou, que o Senhor jurou que daria aquela terra aos seus pais, então Cristo já nos deu toda herança, é uma palavra que nós nunca podemos esquecer, toda vitória é nossa, você pode ler lá em Efésio 1,3, bendito o Deus e Pai de Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas a sorte de bênçãos, todas as bênçãos já nos foram dadas, já são nossas, mas você pode sofrer síndrome de Satanás, então esteja alerta, não é o problema que derrota, é a sua emoção contaminada por Satanás, então o cristão não tem que ficar comentando problema, nem se abater, nem desanimar, nem ficar pasmado, ou seja, pasmado é a pessoa que fica até trêmulo, abatido, diante das questões, então nós temos que sempre vencer isto, sempre falando Espírito Santo, coloque em mim alegria no meu coração, no meu espírito, me ajuda a estar fervoroso, me ajuda a estar com a palavra viva da promessa da bênção que Cristo já pagou, então temos que sempre nos renovar na palavra, e sempre o Espírito Santo vai operar, se você quer a bênção, se você é fiel, se você tem tido realmente o desejo de melhorar, de ter a vitória, o Espírito de Deus vai ajudar, por isso que ele é chamado paracleto, ele veio colaborar, ele veio ajudar, cooperar conosco, mas veja bem, que o Espírito de Deus, ele não é repetitivo, ele não fica a insistir com a pessoa, você pode ver que o Senhor pelo seu Espírito falou com Josué uma vez, falou Josué esforça e tem bom ânimo, não parem te espante, aí Josué já acatou e levantou, então muitas vezes o cristão Deus está falando, não fique desanimado, não fique comentando problema, não fique valorizando problema, não fique olhando aí para os lados, mas creia na promessa de Deus, então você tem que ter a noção que o Espírito de Deus ele é cavaleiro, educado, e ele não fica aí querendo te obrigar a nada, você tem que falar Espírito de Deus, eu quero a tua ajuda, fale comigo que eu vou acatar, então a única maneira de se livrar de síndromes ou sintomas malignos é dessa maneira, então Josué ele passou nessa primeira etapa, para entrar em Canaã, Josué teve que ter uma expurgação dessa síndrome satânica, então hoje nós vamos orar com esse objetivo de você passar a ver as questões com fortaleza de Deus, com ânimo, coímpeto, com certeza de vencedor e parar de ficar valorizando o problema, ah meu esposo é isso, a minha família é isso, ah não vejo emprego, ah tanto dia eu estou esperando a benção vem, eu não consigo pagar a dívida, está impagável, não fique valorizando ou falando o problema, você pode apresentá-lo a Deus, mas a lamúria do problema é síndrome de Satanás, é a forma do inimigo te vencer lá na frente, é a forma de você não receber mais nada de Deus, porque vai criar uma barreira e o inimigo terá facilidade de atacar, então vamos ter a visão clara de conquistadores, então aqui é a primeira etapa, a primeira etapa de vencer muralha é passar a ter a visão clara diante do problema que somos vencedor, quem derrota não é o problema, é a nossa atitude errada, quem derrota não é o diabo, ele pode engodar, lançar influências, mas se você não aceita, ela não vai te dominar, é igual o sintoma de doença, a pessoa tem saúde e começa a vir uma infecção, ele pode reagir e o organismo vai criar situação no corpo que vai criar defesas contra as doenças, contra o mal, por isso que você que tem criancinha ou recém-nascido ou uma criança saudável, deixa a criança no tempo, deixa a criança conviver com pessoas, não fica aí abafando a criança com cobertor, tampando o ouvido, o nariz, a boca da criança, a criança tem que receber vírus, bactérias que estão aí no ar, o próprio organismo vai criar circunstâncias de defesa, vai criar no metabolismo, no sangue, na medula óssea, informações para destruir aqueles vírus, agora se a criança não adquire defesa, qualquer coisinha ela fica doente, a vida espiritual é a mesma coisa, você tem que manter sarado, orando, jejuando, feliz do Senhor, na hora que vier ataque, a palavra já está viva, não, aquele ataque o Senhor já me falou, já sou vencedor, então o ataque vem, mas você já tem o antídoto contra aquele mal, então a vida espiritual muitas vezes ela é comparada a coisas da vida natural, ou seja, as coisas espirituais elas que comandam as coisas naturais, as coisas que ocorrem no mundo espiritual, elas que comandam no mundo natural, então a questão de defesa é esta, Deus só pôde dar vitória para Josué quando ele não deixou aquela síndrome dominar, e aí ele reagiu e já se levantou com ímpeto e começou a conquistar, Deus deu estratégias e a vitória foi concluindo, então até o final da campanha você vai ter uma visão clara, porque Deus mandou ir a arca na frente do exército, porque teve que dar sete voltas em silêncio primeiro, porque no último dia foi sete voltas, porque tinha buzinas, porque no último dia teve que dar grande grita, tudo isto são princípios de batalha, que você vai ter visão clara para prevalecer em qualquer muralha, então que você tenha dado crédito a palavra e as palmas bem forte para bem dizer e enaltecer o nome santo de Jesus Cristo, graças a Deus, vamos agora ficar de pé igreja e vamos então orar para nos reagir, para sermos vencedor mesmo, para termos na nossa mente, no nosso espírito a certeza de vitória, vamos orar, maravilhoso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos hoje Senhor, nesta campanha, na fé de Josué, para derrubar as muralhas de Jericó, amado Deus, amado Senhor, que venhamos ter a noção clara de não ter nenhuma síndrome de Lúster em nossas emoções, Senhor, teu Espírito conhece a vida de cada um, se há desânimo, se há abatimento, se a pessoa está aterrorizada, abatido, sentindo impotente diante das questões, Senhor, seja banido dos corações qualquer síndrome de Lúster, que venhamos, Senhor, ter a visão clara de ânimo, de confiança, de ímpeto, de certeza, de vitória, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus amado, ó Deus querido, ó Deus maravilhoso, tu conhece a vida de cada um, que teu Espírito venha conscientizar cada irmão, cada irmã, que são mais do que vencedores, que são mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, Senhor, é verdade que não é o problema que derrota, mas a maneira de enfrentá-lo, de ver o problema, que tem levado muitos ao fracasso, ao pessimismo, a se abaterem, meu Senhor, mas tu tem dado a visão clara de como vencer as muralhas de Jericó, Espírito Santo Eterno, venha ajudar a todos nós, Senhor, que venhamos ser um povo em visão de vitória, de conquista, de usufruir a herança que nós temos em Jesus Cristo, Filho de Deus, a qual já pagou toda vitória para nós, meu Deus amado, abençoa rica e abundantemente a todos os presentes, como também no primeiro culto de hoje, a multidão compareceu e tu operou de forma sobrenatural, meu Deus, opere ricamente, poderosamente, milagrosamente sobre todos em mais esta reunião de batalha espiritual, opere o milagre, a vitória, a libertação, a vida abundante sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor, tu revela o profundo e o escondido, Senhor, contigo mora a luz e tu dissipa as trevas, confirma vitórias abundantes, excesso e todo sintoma de síndrome de Lusfer, seja decretado, vitória para todo o teu povo, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus, vamos dar uma salva de palmas para bem dizer o santo nome de Jesus Cristo, podemos assentar irmãos e irmãs, preste agora atenção para as divinas revelações, o santo Espírito de Deus está revelando três pessoas que estão aqui que vocês estão acometidos de dores nas costas, na coluna, dor nas vértebras e esse sintoma está lhe causando mal-estar, até enjoo na hora que ataca mais a dor e esse problema vem de compressão do nervo ciático, três pessoas sentindo sintomas idênticos, o Senhor te dá saúde, onde estão essas pessoas? Então venha aqui para frente, o Senhor vos dá saúde, pode bater mais palmas, louvando o santo nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus está revelando duas pessoas aqui em nosso meio, que no dia de hoje vocês tiveram confronto com pessoas conhecidas e coisa simples que fácil de resolver, mas a outra parte apelou para a ignorância, falando alto, xingando, blasfemando, são duas pessoas aqui que tiveram confronto de palavras hoje, agressão, mas Jesus vai vos honrar, porque o inimigo que causa isso para te desanimar, para te causar abatimento, mas Jesus vai te iluminar nessa campanha para vencer essas muralhas, porque essas pessoas sempre estão influenciadas pelo inimigo para causar dano, são duas pessoas diferentes que enfrentaram problemas idênticos de confronto hoje, onde estão essas pessoas? Então pode vir, pode vir também o Senhor vos dá vitória, pode bater mais palmas para bem dizer o santo nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus que não se engana, está nos revelando aqui em nosso bem uma pessoa que você está com uma dor no braço esquerdo, assim no meio do braço e tem hora que dói a veia jugular do lado esquerdo do pescoço como agulhada e você está tendo um pensamento que vai morrer de ataque cardíaco ou problema circulatório, mas não é, isso aí é uma opressão maligna que está ali causando isto, onde está essa pessoa que está tendo esse sintoma? repetitivo, mas Jesus te dá a vitória, pode vir que o milagre é teu e o inimigo não vai perturbar mais, pode bater mais palmas para bem dizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo.